Olá, seja bem-vinda a mais uma dica da Nath. E a dica de hoje é não perca a sua mala. Bom, é muito comum ter várias malas iguais, né? Porque normalmente as pessoas compram nos mesmos lugares. Ou aquela mala preta, aquela mala grande, aquela mala bem comum. Bom, por mais que você tenha uma mala um pouquinho diferente, pode ser que tenha outras pessoas com a mesma mala. Afinal, né? Não existe malas tão diferentes assim. Então é sempre importante que você a diferencie de maneira que você consiga identificá-la o mais rápido possível quando passar pela esteira. E a minha forma, né? Que eu te indico de diferenciar a sua mala é colocar uma fita colorida. Ou uma fita muito à sua cara, uma fita, de repente, de uma cor, uma fita com um desenho naquela partezinha que segura. Então é uma fitinha que você consiga ver pra quando ela estiver passando pela esteira, você rapidamente identificar. E não ficar passando, voltando, dando voltas e voltas. E você nunca saber onde está a sua mala, porque tem aí outras iguais. De repente, não ter certeza se aquela é a sua, se não é, né? Então sempre coloca alguma fitinha, alguma coisinha de cor que você consiga identificar na hora que ela passar pela esteira. Tá bom? Então anote aí mais essa dica da Nath. Beijo!